A tecnologia Terminator, ou termo técnico, que se chama tecnologia de restrição de uso genético, é um tipo de transgenia feito para se restringir alguma característica da planta. No caso das sementes Terminator, você restringe a capacidade de germinação dessa planta, portanto você torna a planta estéreo. Você tem sementes que você compra da indústria, você planta essa semente, a planta vai nascer, vai produzir grãos, e o que você colhe dessa planta, se você voltar a plantar, ele está totalmente estéreo, ou seja, as plantas não germinam, o que leva a uma total dependência da indústria. Ou seja, você tem que todo ano passar a comprar sementes da indústria. Então, inicialmente, essa tecnologia foi proposta pelas indústrias, porque elas tinham muita dificuldade de cobrar os royalties sobre as sementes. Ou seja, todo transgênico tem uma patente e essa patente dá o direito à indústria de cobrar royalties dos agricultores. Essa cobrança de royalties é muito dificultada, porque os agricultores multiplicam suas próprias sementes e acabam reutilizando elas. Então, com esse tipo de tecnologia, a indústria visava, ainda visa, você obrigar o agricultor a comprar semente todo ano, portanto, fica mais fácil de você cobrar os royalties sobre elas. No entanto, como esse discurso, esse argumento, teve um impacto muito grande na sociedade, porque ficava muito evidente o domínio, o controle das empresas sobre os agricultores, a grave ameaça que isso representa a soberania alimentar das nações, porque o controle da semente fica na mão das empresas e não dos países, eles passaram a utilizar o argumento de CT Terminator como medida de biossegurança, para evitar a contaminação transgênica, o que em si só já é uma contradição, porque os transgênicos, quando foram propostos, se dizia que não tinha problema de contaminação. As indústrias passaram a admitir esse problema da contaminação e passaram a dizer que a tecnologia que gerou o problema da contaminação transgênico precisava de mais tecnologia para se ter uma solução, que seria, na proposta da indústria, o Terminator. Ou seja, todo transgênico também seria Terminator, porque se caso essa planta cruze com uma que não é transgênica, ela não se reproduziria na geração seguinte. No entanto, esse argumento é totalmente falso, primeiro porque existem muitas falhas técnicas nessa tecnologia, ou seja, não é 100% das sementes que deixam de terminar, sempre há uma possibilidade de falha e existem estudos de geneticistas alemães que mostram que essa tecnologia pode falhar, portanto ele tecnicamente não seria uma boa proposta. E segundo, porque ambientalmente você ainda tem a contaminação na primeira geração, quer dizer, na primeira safra você tem a pessoa contaminada e a pessoa que foi contaminada, além de estar contaminada, perde a capacidade de germinação da sua semente, portanto se obriga também a ter que comprar mesmo sem ter optado pelos transgênicos, pelo Terminator. E também joga a responsabilidade pela contaminação para cima dos agricultores, livra a indústria dessa responsabilidade. Tanto é que na Europa existe um projeto muito grande chamado Transcontainer de financiamento das tecnologias de restrição de uso genético que visam criar sementes que você possa voltar a fazê-las germinarem. Ou seja, aquelas sementes Terminator que estavam mortas, se você utiliza um produto químico da indústria, aplica nelas, elas ressuscitam e podem ser reutilizadas pelo agricultor. Óbvio que a dependência se mantém, porque se você não precisa mais comprar semente, mas você precisa comprar o produto químico da indústria. E além disso, a responsabilidade por difundir, disseminar a contaminação passa a ser do agricultor, porque ele é quem vai decidir se reativa a semente ou não, e ele é que vai acabar respondendo judicialmente pela contaminação. Então é uma estratégia muito perversa da indústria como um todo, de não só exercer domínio e controle sobre as sementes, como também jogar a responsabilidade e o compromisso da contaminação para os agricultores. É importante dizer o quanto a própria indústria cai em permanente contradição e a gente tem que saber observar essas contradições. Se inicialmente o transgênico parecia inócuo e que não ia causar nenhum efeito, e que não havia um problema de contaminação, depois de 5, 6, 7 anos de liberação, a contaminação é um problema, a inocuidade não está aprovada e em vez de a gente ver uma reversão na liberação de transgênicos, o que a gente vê é mais tecnologia buscando, entre aspas, solucionar esse problema e na verdade vai nos trazer mais problemas. Então a gente precisa criar um grande movimento, tanto no espaço rural quanto urbano, consumidores, agricultores, visando a proibição de qualquer tipo de tecnologia que represente uma ameaça ou um risco para a nossa sociedade. A gente só foi proibir e saber dos malefícios do DDT, por exemplo, 30, 40 anos depois que ele foi utilizado. Quer dizer, nós não estamos esperando nem seis meses para provar o benefício ou o malefício de um transgênico hoje, que é um problema muito mais complexo que o de um produto químico. Então é preciso que a gente reveja as políticas e reveja a nossa atuação e atue enquanto consumidores no boicote a esse tipo de produto e enquanto movimentos na pressão sobre o governo e as empresas para não liberar essas tecnologias. Então atualmente, no ano de 2005, se conseguiu uma moratória internacional para o uso das tecnologias Terminator. Então hoje, dentro da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, existe uma proibição ao plantio e comercialização das sementes com tecnologia de restrição de uso genético, ou seja, das sementes Terminator. Só é permitido a pesquisa em estufa em ambientes controlados. O Brasil é signatário dessa convenção, portanto ele também adota essa moratória. Mas não só isso. No Brasil, a lei de biossegurança, ela, no seu artigo 6º, no inciso 7º, proíbe o plantio, a comercialização, o registro e o patenteamento das tecnologias de restrição de uso genético no Brasil. Elas estão proibidas pela lei de biossegurança. No entanto, no ano seguinte à aprovação da lei de biossegurança, a então deputada Cátia Abreu, que hoje é senadora, e hoje quem assumiu esse projeto de lei, que é o Projeto 268, de 2007, é o deputado Eduardo Ciarra, do Paraná, do Democratas do Paraná, criou um projeto de lei visando a liberação dessas tecnologias no Brasil para plantas chamadas bioreatoras, que é uma definição bastante confusa, difusa, um entendimento muito aberto do que seriam essas plantas. e esse projeto de lei visa, então, liberar Terminator para esse tipo de planta. Esse projeto de lei não foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, mas foi aprovado na Comissão de Agricultura e hoje está na Comissão de Constituição e Justiça para ter o seu parecer antes de ir para a plenária. E agora, para a surpresa da maioria da sociedade civil, das organizações de agricultores, em maio deste ano, também o deputado Vacareza, do PT de São Paulo, também apresentou um projeto de lei que simplesmente retira o inciso 7º do artigo 6º, que proíbe as tecnologias de restrição de uso genético da lei de biossegurança. Então, ele simplesmente elimina a proibição, portanto, levando a uma liberação desses transgênicos no país. Os movimentos sociais estão se mobilizando, já fizeram reuniões nas câmaras dos deputados, estão pressionando tanto o governo quanto os deputados para que se retire esse projeto de lei do Vacareza e não se aprove esse projeto de lei do deputado Eduardo Searra na Câmara, mas é uma luta que tem exigido muito trabalho por parte dos movimentos que estão na caminhada pela soberania e pela segurança alimentar. A campanha Terminar Terminator é uma campanha internacional que visa a não liberação da tecnologia Terminator em nível internacional. Ela tem uma atuação na Ásia, na África e em parte da Europa e na América Latina. E, no caso, até a COP9, que foi realizada o ano passado, a gente fez um trabalho de mobilização em vários países da América Latina, reuniões com os Ministérios de Relações Exteriores, Ministérios de Agricultura, com os Senados, com os Parlamentos, para que os países fossem para as reuniões da Convenção de Diversidade Biológica com a posição de manter a moratória da tecnologia Terminator na CDB e construir proibições nacionais à tecnologia. E, agora, no Brasil, a campanha tem atuado muito fortemente para evitar a aprovação desses dois projetos de lei e garantir que, para a próxima COP, que vai ser em outubro do ano que vem, no Japão, o Brasil mantenha sua posição de apoio à manutenção da moratória dentro da Convenção de Diversidade Biológica. A campanha reúne ONGs, movimentos sociais vinculados à agricultura familiar, à agricultura camponesa, à comunidades tradicionais, reúne um pool de organizações que estão nessa luta pela soberania e pela segurança alimentar. Existe apoio do governo? Não, apoio do governo a campanha não tem. O que, por determinados momentos, existe é a abertura para o diálogo, para a conversa, mas muito também com base na pressão e na incidência política que essa campanha faz. Obrigado. 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 Obrigado.